No palco, a quinta concorrente desta noite, um dia desses. É a canção que representa Santa Maria, tem letra de Alex Palma, música de Alexandre Roer. Estão no palco Alexandre Roer no violão aço, Alex Palma no contrabaixo, Fernando Carvalho na bateria, no teclado Lúcio Rodrigues e na flauta Charlize Bandeira. Sigo no tempo refazendo meus caminhos, servo outro mate para um novo amanhecer. Deixo no espelho quem fui eu um dia desses e toco a vida com vontade de viver. Para interpretar um dia desses, vamos receber Francisco Oliveira. Um dia desses, na varanda da minha casa, a saudade outra vez sorriu pra mim. Despretenciosa, aguçou minhas lembranças, semeando esperas pra morar no meu jardim. Um dia desses foi assim que relembrei, que já fui moço, já fui sonho e rebeldia. Porém agora a varanda é só saudade, somente a rede embalando nostalgias. Sigo no tempo refazendo meus caminhos, servo outro mate para um novo amanhecer. Deixo no espelho quem fui eu um dia desses e toco a vida com vontade de viver. Sigo no tempo refazendo meus caminhos, servo outro mate para um novo amanhecer. Deixo no espelho quem fui eu um dia desses e toco a vida com vontade de viver. Um dia desses, meu amigo, eu acho um jeito, replanto as flores que o vento então varreu. Só quem ama pode então se libertar e reencontrar tudo aquilo que é seu. Mas quando o dia do meus passos se cansarem e o tempo sentenciar meus interesses. Eu voltarei para a varanda da saudade, pra ter de novo outra vez um dia desses. Sigo no tempo refazendo meus caminhos, servo outro mate para um novo amanhecer. Deixo no espelho quem fui eu um dia desses e toco a vida com vontade de viver. Sigo no tempo refazendo meus caminhos, servo outro mate para um novo amanhecer. Deixo no espelho quem fui eu um dia desses e toco a vida com vontade de viver. Obrigado! Amém.